o brinquedo mais seguro do mundo não consegui entrar no canhão gente socorro um prédio que legal mano tem 40 metros de altura vou me juntar a você dançando essa dança super legal o balão campo minado cadê isso daqui não explodia não vi ai acho que isso responde a minha pergunta o cato cadê o cato tá aqui atrás o cato a minha mãe deu vai ser nessa piscina que eu vou encerrar o vídeo o cato cadê o cato